Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a Rua Camelina, em Pierre Vitte. Na pastelaria Canelas, vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. O edifício Moagem Heritage é um projeto que espelha o esforço de reabilitação urbana na cidade de Leiria. Foi precisamente aqui que decorreu um debate sobre reabilitação urbana que reuniu especialistas do setor. Fernando Lopes e Betti dos Reis, promotores do projeto, foram também eles intervenientes de um painel que reuniu diferentes vozes. Porquê na Moagem de Leiria? Porque é um monumento histórico e acho que hoje o nosso empreendimento tem as características completas de reabilitação, porque começámos desde a arquitetura, peço desculpa, da arqueologia, até a finalização do projeto, hoje estamos quase no final e um projeto que demorou, foi longo, já há três anos que começámos nele e pediram-nos para ser testemunhos do exemplo dos desafios todos que encontramos e das problemáticas que este empreendimento nos deu para poder transmitir a outros profissionais o que é que eles eventualmente poderiam também encontrar no percurso deles. Organizado pelo Região de Leiria, o debate surgiu num contexto de implementação de novas políticas na área da habitação. Reconstruir no presente, garantir o futuro e valorizar a história é o grande desafio da reabilitação urbana. Certo de que a reabilitação era a exceção e hoje é a regra, o município leiriense apresentou o projeto Rehabitar Leiria. O projeto Rehabitar Leiria é um projeto que visa a proximidade entre o município, o proprietário, o investidor e a Câmara de Leiria. Portanto, nós como temos em agenda a questão da reabilitação e da zona histórica e do centro da cidade toda, como vimos constituída por três arus, temos também em agenda criar um canal que possa dar apoio e que possa tornar todo o procedimento mais célebre e que o investimento seja todo em tempo útil e bem sucedido. A iniciativa começou por uma visita ao interior da moagem, onde profissionais do setor foram o principal público-alvo. O feedback foi positivo e Fernando Lopes espera que exemplos como este possam ser repetidos por várias cidades. E talvez deste momento onde Portugal está mais do aus e com o turismo, que talvez lançou um novo mercado que é recuperar as casas antigas, o português também pensou, se o estrangeiro queira, nós também o queremos também. E viu-se e está a saber que há um mercado realmente muito forte de pessoas portuguesas que querem recomeçar a viver de um centro histórico, onde talvez não seja fácil de levar o carro até o interior da casa, mas que tem uma vivência completamente diferente e podem usufruir da cidade e não só agarrar do carro para a entrada da garagem, ir para casa, de casa para a garagem e ir para o trabalho esquecendo completamente o bairro onde estão a viver. O centro histórico de Leiria é um deles e esperamos que isto dê ideias a muitas outras cidades para dar uma nova vida aos centros históricos.